Olá, crianças! Estou aqui para gravar este vídeo de despedida do ano de 2016 para vocês, seus alunos, aqui no quarto ano. Eu quero dizer que estou muito feliz com o rendimento de vocês. Vocês deram um show de talento, um show de capricho durante esses meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro aqui comigo. Vocês me alegraram muitos conceitos, os C's quase não existem mais, os B's diminuíram e os A's aumentaram. Parabéns! Vocês me alegraram o coração demais. Lembra do nosso site? Então, quase 6 mil acessos e uma boa parte desses acessos foram vocês que fizeram. Muito obrigado! Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela admiração. Muito obrigado pelas cartinhas que eu recebi, pelos abraços, pelos elogios. Obrigado pelas críticas que me ajudaram a crescer, a fazer uma aula melhor para vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado por colaborar. Obrigado pelos livros de literatura que vocês escreveram. Ficaram excelentes. Foram a aula de exposição também na Feira de Ciências e Cultura aqui no Esporte. Estou muito feliz com o que vocês fizeram aqui neste ano. Depois que eu cheguei em agosto, né? Eu desejo a Deus, eu desejo que Deus estive do lado de vocês, na frente de vocês, atrás, em cima, com todos os lados. Eu quero que Deus abençoe muito a vida de cada um, que vocês me titulando brilhem cada vez mais. Eu sempre falo que vocês são espertos, bonitos e inteligentes. E estão cada dia melhor. Cada dia melhor. Sempre. Nunca pior. Sempre melhor. Eu agradeço a vocês por estarem comigo nesses meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estou gravando este vídeo aqui antes mesmo de onde eu te terminar. E vocês já possam saber o carinho que eu tenho com vocês. E que fica gravado na memória tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Tanto das matérias, das disciplinas, quanto o amor e o respeito que eu procurei dentro de vocês o tempo inteiro. Que Deus abençoe o Natal de vocês, que Jesus nasça no coração de cada um, que o ano de 2017 seja ainda melhor que o ano de 2016. Aproveitem o nosso site de educação à distância, que nasceu nas nossas duas últimas quartas do ano. Então, independente de vocês serem meus alunos, eu vou no ano que vem, ou depois ir para outra escola, não tem problema. O site é nosso e vocês podem acessar. Fiquem com Deus. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, senhora.